Fala, Mê! Como é que cês são? Cês tão bom? Olha só quem tá de volta, mais um ano aqui no Lola BR, junto com o Multishow e, claro, a Sadia, que é o rango oficial do Lola Palooza Brasil. E eu que não sou boba nem nada, já aproveitei pra comer meu primeiro Hotballs do dia, que inclusive tava uma delícia, que é sabor especial, macarrão hot dog, da Sadia, lançamento, edição limitada. Então, assim, não perde tempo e corre pra aproveitar. Ó, e fica pronto em 4 minutos, tá? Você também pega o seu Hotballs aí em casa, coloca no micro-ondas e no final desse vídeo você também vai comer um Hotballs quentinho junto comigo, beleza? Porque Hotballs Sadia é assim. Quando você lembrar que tá com fome, já tá pronto. Enquanto a gente espera o seu Hotballs ficar pronto, eu vim aqui na frente do estande da Sadia, porque pra quem não percebeu, isso daqui, ó, é um micro-ondas gigante. Tô aqui com uma galera pra gente fazer um game com eles. E eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar isso. Vou vendar um de cada vez, beleza? Tranquilo. Vou girar vocês com o micro-ondas, que faz assim, né, dá uma giradinha. E quem conseguir preparar o seu Hotballs, leva o Hotballs pra casa. Eu que vou fazer. Entendeu? Você já tá rolando uma briga aqui, gente. Então vamos ver quem que vai levar realmente o Hotballs aqui agora. Bora começar. Temos aqui nossa primeira participante maravilhosa. Vem aqui pro meio. Que aí vai ser mais... Isso, boa. Já vou vendá-la. Ok. Quanto dedo tem aqui? Não sei. Ótimo. Vamos lá. Dá uma girada. Vai, vai. Gira. Gira. Aê, 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 aê. Vai. Já errou, já errou. A vida é assim, amiga. A gente erra. Pra errar é rápido. É isso. Não deu bom, não deu bom. Próximo. Vamos lá, hein. Gira. Gira. Deu bom, deu bom. Vai. Vai, pode tentar, pode tentar. Errou. A galera tá querendo macarrão com almôndega, tá, gente? É o sabor favorito deles já aqui, eu acho. Vamos pra próxima. Pelo menos alguém vai acertar. Eu confio, eu confio. Vamos lá. Ok. Vai. Eu gostei de girar, galera. Vai, gira, mas tá pouco. Meu Deus. Não cai, não cai. Calma. Acertou, acertou. Pode girar, pode girar. Primeiro ela foi ali no meio no ar, mas rolou, gente. Rolou, ela deu bom, deu bom. Acertou. Levou, olha só o que ela vai levar pra casa daqui. Toma aqui, toma aqui. Eita. Levou pro festival o hotbolzinho. Delícia. Quentinha, acabou de sair aqui a produção. Preparou delícia, tá? Experimenta aí ao vivo pra gente. Eita. Meu Deus, que delícia. É isso que eu queria ouvir. Vamos ao próximo. Próximo. Aê, aê, foi. Foi, foi. Eu fico empolgada com as delícias acertas, gente. Deu bom, amiga. Deu bom. Só mais um hotbol. Saindo quentinho. Ó, vai, vai. A gente gosta do negócio, já pega. Aprovado. Muito bom. Muito bom. Quer me dar um pouquinho? Próximo. Tire. Amigo, olha, o meme era eu, nossa, saí e te deixei sozinho. Aí você vai lá e acerta ainda. Me traga mais hotbols aqui, por favor. Dá uma experimentadinha. Tá quentinho, tá delícia. Eu fico aqui, ó, só com água na boca, gente. E ó, só pra lembrar, tá? Esse daqui é sabor especial, macarrão hot dog. Agora eu tô vendo, realmente. Eu amo. E essa brincadeira toda me lembrou que eu tô com fome. Inclusive o seu hotbols aí ficou pronto, tá? E o bom é que dá pra comer diretamente do potinho. Cês me dão licença, que eu não tô afim de dividir com ninguém, não, tá bom? Muito obrigada, Sadia. Obrigada, Multishow. Beijo, gente.